Olha a caneta brisando Opa! Uma vez, tem um comentário aí que eu li Falei assim, será que é só eu que bato na tela Quando o Negrete faz assim? Ah, esses meus escudos é demais, mano Eu adoro vocês Bom, rapaziada, vocês estão vendo aqui Esse aqui é o meu time destaque, tá ligado? Tá uma máquina, né, mano? Tá um bom time Tem jogadores melhores aí que dá pra gente colocar, tá ligado? Vou botar aqui pra vocês Ordenar por um tipo de carta Tá ligado? Aí, ó, vou colocar aqui pra vocês Aqui, ó, tem vários outros jogadores Aí tem aqui, ó, Lukaku Tem o Ibrahimovic Deixa eu ver aqui mais A Balmeyang, destaque, Benzema, Messi Temos dois Messis, né, cara? Aqui temos o outro Cristiano Ronaldo Mano, tem vários O Rodrigo, o Rodrigão joga muito, muita bola E, mano, tem vários jogadores aqui legais, tá ligado? Só que, vocês estão vendo aqui que no meu time Eu tenho uma lateral boa Tenho também um lateral esquerdo bem razoável Mas hoje eu quero algumas peças, rapaziada Pra fechar meu time Pra fechar bonito Como assim, Negrete? Tô precisando do Jordi Alba aqui na esquerda Certo? E também do Griezmann, mano Vocês podem ver aqui que eu não tenho Griezmann Destaque Eu queria muito Griezmann destaque Mas eu não tenho Então eu vou em busca do Griezmann destaque Isso é muito bom Porque quando eu for jogar um Match Day Provavelmente eu já vou ter praticamente quase todos do Barcelona E vai ser muito bom pra gente estar finalizando os eventos aí do Match Day Lembrando, né, rapaziada Que esse Match Day Não tá valendo aqueles Aquelas 1500 Mãe da My Club, tá? Vamos lá pro Match Day Que eu vou explicar certinho pra vocês Então, rapaziada A gente tá aqui já no Match Day, certo? Lembrando que esse aqui, como eu já falei Não vale pra aquelas 1500 Mãe da My Club É só pra você subir no ranking mesmo Eles vão dar alguns preparadores aí pra vocês GP e tudo mais, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu passar aqui, ó Esses aqui são aí as recompensas Olheiro Vem preparador especial Olheiro dos dois times aí, tá ligado? O time que você escolheu pra jogar Lembrando, né, galera? Ah, até que tem algumas coisinhas bem legais aí Mas eu vou falar bem a verdade Cara, não compensa você ficar se estressando por aqui Ah, e outra coisa bem importante também, né, rapaziada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver se eu acho, né Temos aqui o nosso evento, certo? O Open Challenge Muito legal pra gente ganhar a nossa 75 mil GP Só deixa eu confirmar aqui Pra ver se é 75 mil GP mesmo, rapaziada Provavelmente assim, né Vamos ver se é 75 mil GP Vamos ver 25, 25 Exatamente, galera 75 mil GP finalizando aí O nível 1, 2 e 3, né Então vai ter vídeo aí do lixo ao luxo Com certeza finalizando esses eventos aqui Muito top Ah, outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês, galera Tô subindo muito no ranking, mano Muito mesmo, cara Demais Vocês podem ver aqui que eu tô com 1230 pontos Vou subir mais ainda Com aquelas dicas lá que eu passei no último vídeo Sobre um tutorial que eu falei pra você montar um time desde o começo Como tá jogando a Mad Day Mano, se você não viu esse vídeo ainda Clica no cardzinho que tá passando aqui em cima Que você vai direto lá Cara, uma dica bem top Olha só, eu tô com 1200 e poucos, mano Eu nem ligava pra ranking, mano Depois que eu comecei a colocar algumas coisas em prática aí Mano, eu tô subindo muito no ranking Muito mesmo Então, mano O desafio meu aqui É chegar entre os 100 tops aí O top 100 global do PES Mobile Se Deus quiser Vamos ver se eu consigo chegar lá, né E que mais, galera? Vamos ver Temos também o modo evento Isso aqui eu nem jogo Pra falar a verdade pra vocês, galera Não jogo Particularmente eu não jogo Mas é importante Vocês vão ganhar aí preparadores Vão ganhar Tive aqui mais o que vocês vão ganhar É a mesma coisa de sempre, galera Aí, ó Empresário especial Gold Ball MilGP Gold Ball E, mano, aí vai Depois vocês vêm aqui e dão uma olhada Mas eu vou falar pra vocês Bem verdade pra vocês Eu nem jogo isso aqui, mano Não jogo Eu jogo mais os online mesmo Beleza? E também temos aqui Vamos pegar aqui As nossas recompensas Da última vez Que eu não peguei Minha recompensa Então tá aqui, ó Vamos ver quanto que a gente vai pegar Pegamos 64 mil GP Pegamos aqui 320 moedas My Clubs E 10 olheiros, certo? Muito top Muito legal Top demais Aí sim, eu gostei Quase 2 milhões de GP, rapaziada Lembrando que Pra você ganhar GP Muitas pessoas perguntam Como é que você tá fazendo Pra ganhar tanto GP? Mano, eu faço Passei um vídeo aí Como eu falei pra vocês Se vocês quiserem Clicar lá no cardzinho Que eu falei pra vocês Lá também eu explico Como tá ganhando GP Certo, galera? E vamos aqui, então Ver os olheiros Lembrando que depois A gente vai pra lá Pro aplicativo Pra ver qual nível Que esses jogadores aqui vão Beleza? Temos aqui uma box draw Bem Básica da básica, né? Mas não deixa de ser Uma box draw top Temos aqui Leonel Messi Griezmann Balmeyang Esqueci o nome desse cara Aqui, cara Lacazette Pogba E entre outros jogadores Muito bom Pra quem tá começando Isso aqui é top, né? Mas eu não gasto mais GP Em box draw não Só quando Vi uma box draw de Legends Que faz muito tempo Que não vem, né? Konami E vamos ver aqui Um empresário especial Dos clubes selection Temos aqui O Manchester United Muito legal Mas vou falar De verdade pra vocês Rapaziada Daqui Ninguém me interessa Ninguém me interessa Ninguém No máximo Esse zagueiro aqui Esse zagueiro aqui É um bom zagueiro Tem 26 anos Mas, mano Pra mim Não vai dar muito boa O que eu quero mesmo Vocês estão ligados Eu quero dois jogadores Aqui do Barcelona O primeiro É o Griezmann Esse jogador aqui Vou falar bem verdade Pra vocês É muito Muito Apelão Demais Meu amigo Isso aqui é muito apelão Galera Na moral E também O Jordi Alba Que é 91 Certo? É bom O Jordi Alba Mano Tem ele normal E ele já é bom Imagina esse daqui É muito apelão Demais Ah, galera O pessoal tá perguntando Não é que eu tô jogando No computador Não, cara Tô jogando no controle Precision 4 Tá ligado? Daí, ó Não é emulador Nada, não Tô jogando só no controle De Play 4 Mesmo Quem que é esse lateral Aqui, cara? Que eu não sei quem que é Ah, o C-Medo, né? Show demais Deixa eu ver se ele é bom Aqui também, rapaziada Vamos ver Vamos ver se ele é bom É, ele é bonzinho Do cara Tem uma aceleração ali Boa É, legalzinho até Legalzinho Temos aqui o Leonel Messi É, excelente jogador Não preciso nem falar Olha só Apelão demais Olha tudo verdinho Chega a ser gostoso de ver Top pra caramba E o Leonel Messi Mano Tem muita coisa, tá ligado? É isso aí Não tem mais nada E lembrando, né, rapaziada Não deixa de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar, hein? Tamo junto? Comenta aí, rapaziada Então vamos lá Sem mais enrolação É Tomara que venha o Griezmann Ou também O Jorjaba Aí pra gente, tá? Então vamos lá, rapaziada Sem mais enrolação Deixa eu ver se eu tenho Algum black aqui pra receber Não, só tem só gold Mas aqui não vou abrir, não Vamos lá, então, rapaziada Vamos lá Vem que vem, Konami Hoje eu quero coisa boa Hoje eu quero coisa boa, hein? Hoje eu quero coisa boa Meu Deus Se viu o Jorjaba Eu tô feliz Se viu o Griezmann também Eu tô feliz pra caramba Vamos lá Ih, rapaz Ih, rapaz Vem perninha esquerda Vem a perninha esquerda Ih, gostei Perninha esquerda Mas não é Hum Quem que é esse manhã? Aí não, tá bom, né? Não vamos reclamar não, né, rapaziada? Não vamos reclamar, né? É o zagueiro Lenglet Tá bom Vamos ver, vamos ver aqui Tá bom Não, zagueiro bom, não é ruim não Gostei Ele é bonzinho, cara Tem ele normal Mas Estão ligados, né? Quem que eu quero Mano, primeira vez que eu não quero o Messi É a primeira vez que eu não quero o Messi Tá ligado? Eu quero só outros dois jogadores aí Vamos lá Vamos lá de novo Vou dar uma penteada aqui, rapaziada Bem rápida Aí depois a gente vai abrir aqui Beleza? Então vamos lá Então show demais, rapaziada Já dá aquela famosa penteada Vamos ver se eu consigo tirar o Griezmann aqui Ou O Jordiaba Vamos, Konami Vamos, Konami Só dá esse jogador pra gente, mano Por favor Por favor Perninha esquerda de novo Perna direita Meu Deus Volante Ah, eu já tenho o Brusque, mano Não é? É Pior que é Ai, Konami Você me mata da risada Tá bom? Mas tá bom Tá bom Vamos ver aqui o Brusque Depois eu vou montar um time só de destaque do Barcelona, rapaziada Então a gente já perdeu A oportunidade de estar tirando os dois jogadores que a gente queria, né, rapaziada Não demos muito bom aqui, não Mas tá bom Eu gosto do Brusque Não é ruim, não Não é ruim, não É bom pra cacete Volante Beleza? Então vamos lá Último giro Música de suspense Porque no vídeo do Negrete tem que ter música de suspense, hein, rapaziada Vamos lá, então É o último giro, hein Vem, Grismão Vem, monstro Ou um jogo de aula pra fechar a nossa lateral esquerda, garoto Vem, 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 perninha esquerda Perninha esquerda Tudo bem, já que eu tô repetido Ah, lateral direito, mano Caramba, hoje a gente tá vazicado, mano Não é nem o lateral direito É o... Como que é o nome dele, esse rapaz aí, mano? Eu sempre esqueço o nome dele Mano, hoje foi uma das piores De Jong Já tenho o De Jong, mano Já tenho ele de destaque Tá bom Tá bom também Mas não era o que eu queria Bom, galera, o que eu vou fazer agora? Vou montar meu time de destaque só do Barcelona Pra vocês darem uma olhada aí, beleza? Bom, rapaziada Esse daqui é meu time do Barcelona Lembrando Que eu tô tentando montar um time só de destaques Ou aqueles jogadores que já jogaram pelo Barcelona Por exemplo, a gente tem aqui, ó O... O Iniesta, né, cara? Aqui, ó O Iniesta Ronaldinho Gaújo Tá ligado? Maradona Então são jogadores que já passaram pelo Barcelona O resto aqui tudo já jogou pelo Barcelona Que são jogadores do Barcelona, certo? Então, ó Falei pra vocês que eu tinha tirado aí o... Como que é o nome? De Jong Mas eu não tinha ele Então ficou show demais aqui Tiramos também o lateral Que é muito bom também Gostei pra caramba E o nosso zagueiro O Inglete aqui, né, cara? Muito bom mesmo, né? Inglete o nome dele É... Combina com o meu nome Então é isso aí, rapaziada Ó, tá ficando um time bom Queria os dois aqui, ó O Jordiaba e o Griezmann Não foi hoje que a gente deu sorte Mas a gente tá montando um time bem legal aqui Do Barcelona Isso aqui é bem da hora Na hora que a gente for jogar o Match Day, né, mano? Imagina montar um time só de destaque do Barcelona Ficaria top demais Agora a gente vai lá pra aquele aplicativo Ver quanto de overall Esses jogadores aí Talvez que eu e você tirou Pra ver qual nível que eles vão Beleza, rapaziada? Então vamos lá Então beleza, rapaziada A gente chegou aqui A gente... Vou passar bem rápido aqui Pra vocês darem uma olhada aí Do Manchester United Como eu falei pra vocês Esse daqui ninguém me interessou Temos aqui o The Rea 94 Martial 96 Bom pra caramba Tá valendo pra caramba Bruno Fernandes 95 Andres Pereira 92 Temos esse... Esse zagueiro aqui Que vai chegar 95 Caraca Bom, hein? Muito bom Outro zagueiro também, ó Não, não é zagueiro, cara Que zagueiro? É, um é zagueiro O outro aqui, ó Hossford 95 também Legal, cara Muito bom Show demais Mas o que eu quero mostrar pra vocês Provavelmente também Vocês querem ver Que é do Barcelona, né? Então vamos ver aqui, ó Barcelona Lionel Messi Chega a 97 O Brusque Chega aí a 96 Muito top Eu falei dele aí, ó Tá vendo? Muito legal O Griezmann chega a 96 Jordi Alba chega a 96 Caramba, os dois que eu queria, mano O Ter Stegen também chega a 95 Legal demais Lenglete, o Raio Chega a 95 O De Jong chega a 97, mano Que delícia, mano Muito bom Bom, depois eu vou tentar evoluir Um desses jogadores aí, rapaziada Pra gente ver qual nível Né? Eles podem Quer dizer, a gente já sabe qual nível Que eles vão chegar Mas eu quero montar meu time Com destaque Todo eles Tudo full Entendeu? Pra deixar eles bem top mesmo Mas é isso aí, rapaziada Não esqueça de comentar Qual foi o jogador Que vocês tenham tirado E depois Amanhã, né? Na verdade O próximo vídeo aí É do lixo ao luxo Lembrando aqui, galera Que essa semana Vai ter uma nova série Aqui no nosso canal Rumo ao top 100 Então fica ligado Que vai ter uma série Muito top aqui no nosso canal Beleza, rapaziada? Fiquem todos com Deus A gente se vê amanhã Até o próximo vídeo Falou E eu fui 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 Fui